De 29 de setembro a 12 de outubro, em parceria com o Georgia National Film Center, o festival Volta ao Mundo Georgia reunirá oito raros longas georgianos no seu alacarte. Antes de apresentar as obras selecionadas, vamos falar um pouquinho dessa cinematografia. O cinema da Georgia, que se originou no início do século 20, tem raízes profundas na própria cultura do país, que fica localizado na região do Cáucaso, na Europa Oriental. Considera-se que 1908 é o ano do nascimento da cinematografia georgiana, quando o então jovem Vázio Amashkele, aos 22 anos, começou a rodar curtas documentais em Baku, capital do Azerbaijão. Após o período inicial, com curtas experimentais, veio, enfim, a obra que é considerada a primeira produção georgiana. O média-metragem Jornada de Akak, de 1912, documentário de 44 minutos, realizado pelo mesmo pioneiro Vázio Amashkele. Nas décadas seguintes, vieram outros diretores e filmes de grande importância para a cultura da Georgia, alguns deles presentes neste festival. Com três clássicos e cinco produções mais recentes, o nosso principal destaque fica por conta de duas obras filmes assinadas por Hélder Shangelaya, um dos maiores nomes do cinema georgiano de todos os tempos. Vamos aos filmes, começando pelos clássicos. A Caravana Branca, de 1963, foi dirigida em dupla por Hélder Shangelaya e Tamaz Melhava, e concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes 1964. Esse clássico é uma joia preciosa que voltou à Cannes, do Festival de 2019, para uma exibição especial em cópia maravilhosamente restaurada a partir de material em 35 milímetros. Os excêntricos, de 1974, também dirigido por Hélder Shangelaya, é uma deliciosa comédia surreal situada em um país fictício. Com muita inteligência e criatividade, o diretor disfarçou o teor crítico do filme, utilizando humor com duplo sentido para adribar a censura soviética da época. A primeira goleada, de 1975, da diretora Nana Michele Lidze, oferece um relato espirituoso do nascimento do primeiro time de futebol da Geórgia. Obra de inestimável importância, recentemente também foi restaurada em processo digital. Continue Sorrindo, de 2012, é o primeiro longa da diretora Rusudan Shikonian. O filme, sobre um atípico concurso de beleza feminina, teve sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, na sessão Venecidez. E ele foi escolhido pela Geórgia para representar o país no Oscar 2013 de Melhor Filme Estrangeiro. Em Contra Cegas, de 2013, Comédia de Levan Coguacheville teve um roteiro coescrito pelo ator protagonista Andro Sacavarellides. O longa, que concorreu ao Prêmio Fipresse no Festival de Berlim em 2014, acompanha as aventuras de dois amigos em busca de um amor verdadeiro. Ilha do Milharal, de 2014, é ambientado em uma ilha no meio de um rio e conta uma emocionante história em torno de um ciclo eterno e inevitável da natureza. Com direção de George Obashville, o longa foi escolhido pela Geórgia para representar o país no Oscar 2015 de Melhor Filme Estrangeiro e ficou entre os nove semifinalistas. Casa dos Outros, de 2015, primeiro filme de Rusudan Gloritz, foi escolhido pela Geórgia para representar o país no Oscar 2017 de Melhor Filme Estrangeiro. Com esse filme, a diretora conta uma história inspirada em sua própria vida como refugiada de guerra, na esperança de retornar e se reconectar com sua casa de infância e memórias pessoais. Números Negativos, de 2019, primeiro longa do diretor Uta Beria, foi apresentado em Estreia Mundial em competição no XX Arras Film Festival, na França. A história se passa em um centro de detenção juvenil em Tbilice, capital da Geórgia, onde dois ex-jogadores de rugby aceitaram o desafio de ajudar esses jovens através do esporte. Esta Volta ao Mundo, Geórgia, proporcionará a você 14 dias em contato com uma das cinematografias mais antigas do mundo e também uma das mais raras a chegar em salas de exibição do Brasil. Mais um giro incrível para você aproveitar ao máximo a bordo do seu alacarte. Tchau, tchau.